Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, o tema de hoje é respondendo dúvidas dos inscritos. Se você é um inscrito, é abaixo desse vídeo, deixa seu like, ativa o sininho. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, segue a gente no Instagram do Aquarismo Sem Mistério e no TikTok, que são conteúdos que eu posto diferenciados, beleza? Deixa sua pergunta aqui embaixo para que eu possa estar respondendo. Galera, vamos lá. Jorge Matsouka. Marcos, comprei um Ramirez Electric Blue domingo e coloquei no Aquário dos Neões. Tô achando ele muito agitado. É comportamento da espécie ou será que tem algo errado? É normal. Às vezes o peixe entra e fica quietinho, às vezes ele entra e fica agitado, fica nadando, mas é normal. O que é importante é manter os parâmetros, um pH ácido, um GH de 0 a 2, uma água mole, um KH baixo para manter o pH estabilizado, uma boa alimentação, uma iluminação adequada e uma boa ração. Tranquilo? Rodrigo Dunes, posso usar tanto Aqualife ou Lab com íctio para tratamento de íctio em aquários comunitários? Pode. O que eu não aconselho é você botar sal grosso, mas você pode tratar, porque o íctio, ele é a protozoose mais tranquila de você tratar. Aí você tem a costeose e o odinho, que gruda no peixe, o peixe fica se esfregando, não ficam os pontos brancos como no íctio, bem marcado, e é muito mais difícil de tratar, porque tem a fase no peixe, água, substrato, água, peixe. Então você tem que fazer um tratamento mais prolongado e tratar esses três ambientes aí, beleza? Mas olha que coisa interessante, muitas das dúvidas que surgem aqui, eu saneio no meu curso. Então aqui na descrição do vídeo tem o curso Aquarismo Sem Mistério, Água Doce e Marinho. Como funciona? São mais de 30 módulos cada curso, estão na Hotmart, então você investiu no curso, você tem um ano para acessar as aulas, ver quantas vezes você quiser, você entra no nosso grupo VIP no Telegram dos alunos, cada curso tem o seu grupo, onde você pode tirar todas as dúvidas comigo e com o meu sócio a qualquer momento. Então, lá no curso eu botei os módulos de uma ordem evolutiva para você, do básico, médio e avançado, relacionando com a biologia. Cara, entra aí no link, olha os módulos que tem, está muito didático, está completo. Se você não sabe nada sobre aquarismo, você consegue montar qualquer aquário de água doce, qualquer aquário marinho assistindo os cursos, você aprende tudo, fora o nosso suporte no grupo do Telegram. Agora, se você já tem experiência, mas gostaria de um grupo, mais para aquele suporte emergencial, temos também, entra aí na mentoria Aquarismo Sem Mistério, lá sou eu exclusivo de segunda a sexta com você, help, sugestão, ajudando você a resolver problemas. Isso não é aula, beleza? Para você ter noção, às vezes você compra uma raia de mil reais e o curso sai a menos de 25 reais por mês. E aí você aprende para não perder um peixe caro, beleza? Vamos que vamos então às perguntas, não dá mole, conhecimento ninguém te toma. Augusto Arnold, como sei quais peixes posso fazer hibridismo? Abraço. Cara, basicamente com peixes da mesma família. Então vou te dar um exemplo. Por exemplo, Anfiolophus labiatus, Anfiolophus citrinellus. São peixes da mesma família, ciclidae. Mas para facilitar a hibridização, mesmo gênero. Anfiolophus citrinellus, Anfiolophus labiatus. Então esse Anfiolophus aí, Anfiolophus, ele é o gênero. Então geralmente peixes que são do mesmo gênero tem mais facilidade para se aceitar e hibridizar. Aí você consegue citrinellus com Red Devil, com Jaguar, com Cispilo, com Vieja, com Acaradupon, com Papagaio. Tem muita coisa para você fazer hibridização aí. Beleza? Eu mesmo me amarro em fazer. Ronaldo, como tirar algas filamentosas do musgo de Java? Ronaldo, vem fazer parte da minha mentoria. Lá de segunda a sexta, lá não é aula, não é o curso. Você pode fazer o curso de água doce. E aí você ainda ganha o grupo no Telegram por um ano, onde você tira todas essas dúvidas. Mas se você acha que já tem todo o conhecimento possível, embora eu ache que conhecimento nunca é demais, você pode fazer parte só da mentoria. A mentoria sai nem R$15,00 por mês. E aí qualquer problema que você tenha, eu te ajudo. Mas eu vou te responder aqui. Porque como o canal é muito grande, eu não consigo atender todo mundo. Eu respondo no Instagram, respondo no TikTok, respondo aqui. Mas lá é de segunda a sexta, eu full time ali com a galera ajudando. Então, cara, anti-alga. E você vai remover o musgo de Java e vai lavar. Não tem outra opção. Tá? É a melhor forma para você. Mais uma perguntinha aqui. Aquamaxi. Ótimo vídeo. Uma dúvida. É possível um boca azul cruzar com outro cipídeo africano? Cara, boca azul? Um cipídeo africano nunca vi. Acho improvável. Tenho mais um socolófilo, zebra laranja e um labidocônus. Vi o boca azul se esfregando na areia. Cara, também pode ser alguma protozoose, fazendo um ritual. Como se estivesse chamando a atenção de outro peixe. Também pode acontecer. O que não quer dizer que eles vão reproduzir. Obrigado pelas dicas. Beleza, tamo junto. Deixa eu ver aqui. Mais uma. Jorge. Marco, jacarabandeira pode morrer consumindo ração ou pate para discos? Até onde eu sei, não. Tá? É isso. Tranquilo, Jorge? Vem fazer parte da nossa mentoria. Galera, senta o dedo no like. Comenta aí embaixo do canal, do vídeo, as suas dúvidas que eu vou estar selecionando para responder. Eu vou estar ajudando vocês. Beleza? Tranquilo? Então, fica a dica aí. Segue a gente no Sem Mistério, Instagram, Aquarismo Sem Mistério, no TikTok também. Like, compartilha. Tamo junto e misturado. Vamos que vamos. E fui!